Se precisar, depende, porque aqui você pode podar, aqui eu posso podar ele com meia altura, esse aqui eu posso podar com três olhos e esse eu tiro fora. Eu deixo a ponteira com três olhos, pra diminuir e esse eu deixo já com três, quatro, quando que vem. Mas a bem da verdade é assim, depois que deu a primeira vez, ele já não dá mais nada? Não, pode acordar galho aqui na madeira velha, pode acordar esse ano. Pode acordar, pode, como pode não acordar. Ali, aqui, na gema, no olho, aqui ó, no nó, aqui é um nó, pode, aqui pode acordar, aqui pode acordar, aqui pode acordar. Então, às vezes você tem que usar isto, porque você não tem mais opção de poda, aí você mantém ela. E se você tem muito galho em volta, muito rico, o pé tá muito forte, esse aqui eu elimino aqui, e esse aqui eu podo com cinco olhos. Se tivesse aqui muito bruto, muito bruto, muito bruto, muito bruto, muito bruto. Depende do aspecto pra você ver o que você vai fazer. Entendi. É raciocínio, depende do aspecto da planta. Não é uma norma, quer ver aqui ó? Já que nós estamos aqui? Eu pensei que... Que tá pelado, vai nascer um galho bonito pro ano que vem. Deu sorte que tem isso. Aqui do lado, tem um mediano. Aqui tá tudo pelado, ó. Não deu nada. Mas tem esse aqui. Corre o risco de dar? Não, aqui pode brotar. Tá vendo isso aqui? Você consegue enxergar de baixo aqui? É um olho que tá acordando. Aqui vai sair um belo de um galho, que ano que vem você vai podar aqui. Então nem tudo está perdido. Lógico que não. Tá bom. Pensa que tá perdido e não tá. Ó, não. Olha aqui, ó. Olha aqui agora, ó. Ó o cordão, ó. Nós estamos olhando o cordão. Ó, ó o cordão. Eu vou começar ele lá de trás. Quer ver? Pera aí. Senão vocês não vão entender. Tudo depende do aspecto da planta, como ela tá de galho, como deixa de estar. A poda não é uma coisa igual. Depende de como tá a planta e os brotos laterais. Ó, repara aqui. Olha, nesse ponto, nasceu dois. Não pode deixar dois junto. É um. Então eu vou olhar se eu vou deixar esse que vai pra cá ou se eu vou deixar esse que vem pra cá porque eu tenho que olhar em cima como tá. A poda, não é que você tá olhando só ele e podou. Você tem que olhar um metro pra frente e um metro pra trás pra estudar como tá antes você dá tesourada. A poda é uma coisa pensada. Então aqui, ó, nós temos uma coisa aqui bacana. Mas tem dois. Aqui tem um fininho, eu tiro o toco. Ó. O fininho aqui... Faz dois. É, curtinho. Porque ele é fino. Não pode deixar longo. Ele é fraco, deixa curto. Ano que vem já sai... Agora sai um galho aqui legal. Ano que vem aqui vai sair um galho igual esse aqui, ó. Ó. Forte, né? É, então deixa quieto aqui. Aqui tem dois, muito bom. Espessura de um lápis. Um deles eu vou ter que tirar. Mas que o lápis esquerdo tá melhor, não tá? Então, aqui, ó. Aqui é aquilo que eu tava te falando. Repara. Aham. Aqui, ano passado, o cara espodou aqui. Com oito olhos. Fez bem. Nasceu aqui. Nasceu aqui. Falhou, 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 falhou. Nasceu na base. Ótimo que nasceu aqui. Por quê? Mas deixando pode dar, né, nesses oito. Pode. Mas como nós temos esse aqui muito bonito, esse muito bonito, não faz mal que aqui não nasceu nada. Porque esse aqui, eu vou poder ele com cinco olhos. Ó. Aí, joga ele pra lá. Vou deixar ele aqui. Aqui vai nascer olho, 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 olho. Mesmo que esse falha. Aqui vai nascer galho, aqui. Mesmo que aqui não nasce nada, com essa poda aqui, eu cobri esses três palmos de falha. Aham. Entendeu até aí? Mas e se vir, Sérgio? O que eu faço? Nada, desbrota. 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 Olha a continuação dele, ó. Olha a continuação. O galho tá bonito. Só que já vai dar dez, doze cachos de uva nessa vara. Aqui é a ponteira onde ele pudor do passado. Aham. Aqui tem um bonito aqui atrás. Aliás, como essas varas estão muito bonitas, ele tem muita vara aqui atrás bonita, que eu vou puxar pra frente. Isto aqui, ó, é muito. Vou atrasar ela. E esse aqui, eu deixo. Faço com três olhos. Ó. Aqui já tem uma vara bem feita, não tem excesso. Porque aqui do lado, que é dela, é irmã dela. Aqui, ó, onde eu tô mexendo. Tem duas, três varas excepcionais ali. Então, eu vou virar elas pra lá e podar. Por que que aqui eu tirei um? Porque aqui tem muita vara pra podar. Não precisava deixar o da ponteira. Eu atrasei. E daqui eu encurtei. Seria errado se eu pegasse e podasse aqui também? Não. Dependendo da... Ó, vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Ó. Isso tá bom. Repara. Tá ótimo. Eu podia amarrar pra lá. Mas, vamos renovar? Olha aqui, não se assusta, hein. Tira fora o grande. Pronto. Esse aqui tá no lugar dele. Vai amarrar aqui. Mesma coisa. Pra que a gente fizer pranto pra pranto. Mesma coisa. É, foi o que eu ia fazer de inicial, é isso mesmo. Não tá certo. Só que não ia pôr daquilo com dois olhinhos. Pra você. Aqui com cinco. É. Só permite que sempre que vem por trás, ele vem renovando. Um ovo, né? É. Um bom, né? A gente com força. Você vai tirar o da direita ou da esquerda? Eu tiraria o da direita. Então, mas a gente tem que estudar. Não é chutômito, né? Não. A gente tem que estudar sim, quer ver? Pra lá tem muita coisa e pra cá quase não tem. Então, aqui tem esse bonito. Pra cá tem esse e ali tem aqueles bonitos. Não é? Pra cá tem muita coisa. Aqui tem uma falha. Aqui. Aqui não tem muito material pra podar? Tem. Então eu prefiro tirar esse. Na totalidade. Ó. Ah, esse eu tiraria também. E esse aqui, olha aqui. Deixa com cinco. Quatro ou cinco olhos. Ele não tá lá na parede? Tá. Só que ele vai amarrar aqui, ó. Aqui. Olha onde ele vai vir, ó. Aqui. Onde ele tava, onde ele tá. Pra cobrir esse espaço, ó. Eu tô vendo um pouquinho aqui. Vou fazer ele descansar aqui, ó. Olha lá. Então, tem muito material. Esse pé tá muito forte. Aqui a poda, você vai ter que pensar bem, viu, Carlos? Aqui o negócio aí tá bravo. O negócio aqui tá bravo. Tá bravo o negócio. Tá muito forte. Muito forte. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Ele pôde o ano passado com dois olhinhos. Ó. Um, dois, curto. Nasceu um virado pra cá. E um legal pra frente. O de trás, nesse caso, como aqui tá tudo vazio. Ó. Aqui tá vazio. Eu tô com o solar. Então. Nesse caso aqui, como esse aqui tá relativamente legalzinho, mas esse tá muito bonito. Sempre o de trás. Aqui é o da frente. Sempre o de trás curtinho. Com dois olhos. E o mais legalzinho, quatro, cinco olhos. Por que cinco olhos? Porque tá no carramanchão. Carramanchão gosta de poda. Um pouco mais longa. Aqui não pode sair tudo curtinho. Espaldeira é curtinho com dois olhos. Uva alta, não. O curtinho aqui é só um atrasado. Reserva. Porque aqui, o que vai acontecer nesse olho? Vai nascer um galho grande, agora em agosto. E um galho grande aí na ponta. Deixa quieto. Aqui vai dar galhos com uvas também. Ano que vem, em julho, corta aqui. Aqui não tem um galho grande? Tá rápido. Podo ele com cinco olhos. E aqui eu tiro ele fora. Então, aqui vai... Isso que você tá vendo aqui... Mas aqui tem três, ó. Um, dois, três. Então, agora vamos lá. Vamos olhar. Tô estudando. É, vai olhando. Às vezes você fica na dúvida, não tira tudo. Depois de meia hora, você volta e tira o excesso. Às vezes você deixa um outro galho pra trás. Pra você... Aqui também, Carlos, você deixou a maioria das varas, ó. Tudo muito longa. Você despontou um pouco ou não teve tempo de despontar? Não, eu despontei, mas... Despontou? Ó, essas daqui já faz galinho de uva, nem a gara rosa. Não joga fora, tá? Aproveita, vou deixar aqui, ó. Ó, ó o caminho aqui. Aqui eu já podei, ó. Agora vamos virar aqui. O que nós temos aqui? Dois excelentes aqui, ó. O que nós temos pra frente? Um ali. Então, veja só. Aqui já tem um bom. Legal, vai amarrar aqui. Esse aqui... Tá perto desse. Só que esse tá mais bonito que esse. É. E tem um aqui atrasado, ó. Aqui? Aqui, ó. Vem aqui no meio, que ele vai dominar aí também, não vai? Esse aqui, Carlos. Esse? Não, não. Esse depois eu vou... Calma, vou chegar lá. Aqui, eu prefiro deixar esse com cinco olhos. E este tá um pouco mal posicionado, porque esse aqui eu posso amarrar pra lá. Esse é excesso. Ó. Eu posso amarrar tanto aqui e esse pra cá, ó. Ó. Fazer um espinho. É, não sinto multa. Agora vamos pra trás, ó. Olha agora. Olha como a coisa tem que ser pensada, ó. Essa vai amarrar pra frente, não vai? É. Tá. O que nós temos... O que nós temos seguindo pra cá... Não, ele tá bonito, ele tá forte. Pode fazer cordão até de dez metros, se você quiser. Desde que os filhotes sejam fortes. Na esgoção é de um lápis. Olha aqui, vamos analisar. Paramos aqui, não foi? Foi. O que que tem aqui? Nada. O que que tem aqui? Nada. Nada. Nada, 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 nada. Pode nascer alguma coisa. Peraí, pode como não pode. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma imaginação que eu tenho que partir do princípio que isso aqui não vai brotar nada. Pode não brotar nada. Nada, nada, nada. Não é um vazio muito grande? É. Enorme. Então, tem cabimento que eu puder isso aqui curto? Não. Não. Então, o que que eu vou fazer? Pode ver ele com sete, oito olhos. Engarra. Amarra aqui. Se falhar tudo isso, esse aqui, ele já fica num lugar falhado, que às vezes falha a videira. Às vezes aqui não vai nascer nada, nem daqui a dez anos. Pode ser, pode acontecer. Então, nesse caso, não tinha sentido eu cortar curto. Se eu tô vendo que aqui tem um metro de vazio. Cobrir o vazio. Então, essa pode é assim, vai amarrar assim. Aqui tá pronto. Vamos seguir. É estudar. O que que nós temos aqui? Esse é de lá. O que nós temos aqui na sequência dele? Um pulo, um pulo. Tá bom. Dois palmos de distância, ó. Tá bom. Aí isso não é falha grande. Quando passa de três palmos, aí já é problema. Você tem que fazer uma cobertura. Mas aqui agora, vamos estudar. Aqui nós temos uma coisa muito boa aqui. Ó, esse. Tá muito bom. Aham. Os dois aqui não tão perto? Não. Tá perto. Qual é o aspecto deste aqui? Tem isto aqui. Ele veio aqui e voltou pra lá. Tá feio, não tá? Tá. Esse aqui, se você olhar, tem galhos mais bonitos e já bem posicionado. Então, como eu tenho que sacrificar um dos dois, nesse caso que ele tá feio, esse eu sacrifico aqui. Tchau. A pode é estudo, viu? Ó, eu quero isso agora. Então, olha lá. Aqui tá seco, eu tiro fora. O de trás, não falamos que sempre o de trás é curto? Já que tem um bonito na frente? Sim. O de trás, dois olhos. E o encumpridamento, que ele tá muito bonito, cinco ou seis olhos. Ó que bela poda. Vamos pra frente. Você não sabe o que vai acontecer? Então, mas como não sabe se vai dar certo... Não, você faz a poda garantindo. Se brotar mais, depois em setembro você desbrota um pouco. Esses galhos aqui se plantar, nasce. Nasce, porque ele é... E na gara rosa, ele fica um pé mais ou menos. Ó, olha a sequência aqui, ó. Ele tá pra lá, ó. Olha bem. Tá feio a ponteira, isso tá feio. Olha a casca dele. Então, olha agora. Aqui é o fim do cordão. Aqui é o fim. Aqui tá muito feio. Tá velho, ó. Tá morto. Você tá vendo? Esquisito. Tira fora. Por que que eu tirei? Porque aqui tem a bonita. Eu encurtaria o cordão. O que que você acha? Não, aqui eu... Não, vou deixar aqui com quatro olhos. Quatro olhos. Pronto. Parou aqui a videira. Já é. Tá podado. Tira sua casca velha, troca os arames. Vamos pular. Esse cordão tá pronto. Esse cordão tá pronto, ó. Não esquece que esse comprido vai lá pra trás, ó. Ele vai amarrar lá na falha. Vocês tão entendendo o que tá na minha mão? Isso aqui é só, velho. É só pra filmar pra pessoa não confundir. Agora vamos pra lá. Eu tô fazendo um cordão só pra vocês entenderem o raciocínio. Videira alta, mesmo americana, a poda é média. Não é tudo curtinho, não. Curtinho quando é espaldeira. Cacho. Você vai ter penca... Ó, você vai ver a penca de uva que você vai ter nesses teus pés. Do jeito que ela tá forte. Então, vamos lá. Vai pra cá, hein. Vai pra cá, hein. Vai pra cá. Aqui, ó. Aqui sim, eu acho que tem um... Pulou? Ah, é. Tem um que eu pulei aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Aqui tem muitas opções com isso aqui. Por exemplo, nós estamos vindo... Olha a guia. Deixamos um toco aqui. Certo? Esse. Aqui vem, tem esse. Que ele podou aqui ano passado. Ele podou com quatro olhos. Um, dois, três, quatro. Então, muito bem. Como ele tá sequência? Tem um toco pra lá. Um mais ou menos aqui. E esse aqui comprido. Muito bem. Neste caso, que não tenho muita opção, eu não vou podar ele... Poderia podar ele aqui, ó. Mas ele tá indo muito longe. Como eu quero que ele brote atrás, na madeira velha, eu vou podar madeira velha com dois. Prefiro que brote aqui. Ano que vem, fica aqui perto da mãe. Lógico que brota. Agora sim, porque eu deixei ele curto. Ele levou um choque. Ele vai acordar. Porque eu provoquei ele com a tesourada. Quando você dá tesourada na videira, ele toma um choque e ele acorda. Você provoca a brotação. Olha, preferi fazer aqui um curto de dois. Na madeira velha, normal fazer isso. Porque eu não tenho mais opção aqui. Eu não tenho opção. Então eu prefiro encurtar ele do que fazer ele comprido. Porque cortando aqui vai nascer broto aqui e um aqui embaixo. Olha esse olhinho aqui, ó. Eu quero esse olhinho aqui, ó. Que vem aqui esse ano, ó. Aqui. Por trás. É, aí ano que vem eu meto a tesoura aqui. Esse que tá aqui, eu corto com cinco olhos. Voltou perto da mãe. O Vigílio, o Vigílio tá passando mal. Ele tá querendo dar uma cochila. Não, não. Ele tá entrando em estado de choque já. Ele já comeu. Não, porque... Porque pra andar comigo, como ele anda direto, só louco pra me aguentar. Só louco. Normal não me aguenta. Olha. Aqui parece confuso, mas não. Repara. Isso vem de onde, ó. Aqui tem uma bifurca... Vocês têm que entender primeiro o caminho que tá vindo. Não olha primeiro onde você vai podar. Não façam assim. Olha o caminho pra entender... Aqui bifurcou. Bom, bifurcou o quê? O que nasceu na ponta da bifurcação? Tô olhando, eu já vi. Muito galho bom. Absurdo esse galho. E aqui? Que foi certo, que torceu, virou pra cá no passado. Aqui não brotou nada. Na torcida era pra ter brotado galho. Não quis brotar. Nasceu um bonito aqui. E um aqui na frente. Como que aqui dois já é muito, eu tiro da frente. E esse aqui? Quatro olhos. Já deixei quieto aqui no lugar. A bifurcação aqui, eu tô vendo aí na frente. Um aqui. Tá indo pra lá. É muito. Um pra cá. E o muito bonito aqui, ó. Atrás. Como eu quero recuar, porque aqui tem muito material pra podar, eu não quero nem isso, nem isso, porque é muita coisa. Então, este aqui eu tiro aqui embaixo. Ó. Ó. Eu tiro esses daqui, ó. Por que que eu tirei esses dois? Porque tem muita opção lá pra frente, na guia dela. Eu já olhei. Se tivesse pelado lá na frente, eu deixava mais um galho. Mas tem muito galho ali, muito tomutoá. Tá muito forte o pé. Ó. Olha agora. Olha bem, ó. Aqui não fez uma curva e logo em seguida eu deixei uma vara de quatro olhos? Legal. Tá bom. Aqui, ele veio... Ó que vara legalzinha. Então, esse aqui... Aqui. Vai amarrar aqui depois. Era muito aquelas duas na frente. Agora, pra frente aqui. O que nós temos aqui na frente, ó? Aqui ainda é dois. Normal. Acumulou. Olha. Aqui tem um bonito. Eu quero um bonito. Não quero três junto. O fino eu tiro fora. O podre aqui eu tiro fora. Já vi que esse aqui vai ser uma poda de cinco olhos. Mas eu não vou podar. Eu quero resolver o que eu vou fazer aqui. Ainda tô na dúvida. Como esse é mais fininho, tem um excelente pra cá. Um legalzinho atrás. O atrás é curto. Dois. Pro ano que vem. Esse tá excepcional. Quatro. Quatro ou cinco olhos. Esse tá excepcional. Quatro ou cinco olhos. Você vai ter... Cadê? Ô, Carlos, você vai ter uva aqui. Ainda mais que você cobriu, você vai se assustar. De tentar uva. Não, não é só tentar... A qualidade dos cachos. A qualidade do cacho. A qualidade de boa. Esse aqui tá interessante. Ah, vamos lá. Isso é simples. Não tem... O raciocínio é deixar uma galha bonita, cada dois palmos do alto, cada dois, dois palmos e meio, uma galha de poda. Você vai ter que amarrar tudo agora. Não, vai esticar os arames, vai tirar a cascavelha. Lógico. Aqui dorme pulgão, dorme doença. Olha, aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo nessa guia, ó. Tem isso excepcional, ó. Excepcional. Tem um aqui. Excepcional. Muito excepcional. Olha, aqui tem uma coisa torta. Pra direita, pra esquerda. E um legal aqui atrás, ó. Mais posicionado com a mãe. Aqui tá meio fora de posição. Aqui é uma tesourada só. Tira esses aqui. Ó. Esse aqui que tá muito legal. Quatro olhos. Olha. E aí na frente. Pode ver que tem um que tá com a casca doentado, ó. Parece que ele tá bonito, mas não tá. O bonito tá da frente. Aqui atrás é falso. Ó. Ó que vara esquisitíssima. Olha lá. Passa, pessoal. O que que tem isso aí? Porcaria. Olha bem. Tá vivo ou tá morto? Tem gente que ia podar com dois olhos achando que tava legal. Por quê? O que é o da frente aqui tá bonito, ó. Ó. Esse tá bonito, ó. Ó o caminho. Olha aqui agora, ó. Nós temos esse aqui. Ó o meu dedo aqui. Que ainda não podei esse. Fabuloso esse aqui, ó. Fabuloso. Eu vou fazer uma poda mais rica É poda média. Não tem sentido fazer curtinho aqui. Ela tá vigorosa. Por que curtinho? Não. Deixa produzir mais uva. Ela tá vigorosa. Você não vai judiar dela. Agora mais um passo pra frente. É um concurso agora. Não, tem que ir atrás, ó. Não, mas a gente tá vendo, não. Tem um cordão. Não, não. Deixa eu acabar isso aqui primeiro. Tem um cordão aí que se não dá pra ver. Não, depois eu pego outro cordão. É cordão por cordão. Não dá pra fazer os dois na mesma hora. Você se perde. É por etapa, né? É por etapa. Olha aqui. Aqui é a continuação. Vamos olhar essa bagunça aqui. Parece bagunça, mas não é. Olha aqui. Os arames depois ele vai esticar. Deixa eu tirar pra demonstrar bem. Senão quando você for falar, vocês não vão entender. Muita coisa na frente. Ó, aqui o encumpridamento eu já fiz. Aqui tá podado. Tô vindo aqui no caminho. Ó. Aqui é o caminho principal, certo? Tá vindo lá de trás, não é? É a estrada principal. Aonde ele continua? O teu olho mostra. Qual é a vara mais bem posicionada e mais vigorosa. Você acha que a continuação dela é esta? Ou é essa de trás ou é essa do meio? Muito bem. Então, esta de trás, que já está atrapalhando ela, sai na base. Não podia ter esse porão? Não. Não porque aqui atrás tem uma grande já colada nela. Já tem uma outra grande podada em cima dela. Ia ficar tumultuado aqui, ó. Ó uma vara de quatro olhos. Tava em cima dela. Aqui, ó. Aqui é uma vara. Olha ela aqui. Já tava em cima dela. Como aqui vai dar dez, doze cachos, Vai ficar tudo amontoado aqui em cima. Por isso que eu tirei essa aqui. É sobra? Porque aqui tem muito onde podar. Se tivesse menos que podar, talvez eu deixaria. Então depende do aspecto. Aqui é a parte seca de baixo. Olha aqui. Aqui veio, podei. Continuação. Ó. Continuação. Como tá isso aqui? Feia. Deve tá podre. Vê se ela não tá podre. Olha bem. Muito bem. Deixa. Adianta deixar? Não. Então arranca fora. Olha a continuação da ponteira. Olha a guia aqui. Olha a guia aqui. Olha ela. Olha onde ela vai. Aí eu pergunto. A ponteira tem cabimento com vigor desse? Se eu puder com dois olhos? Com quatro. Com três? Não. Quatro? Cinco. Cinco? Não. Mais longa ainda. É encumpridamento. Vai trazer no meio do corredor. E ela vai ser encumpridamento. E essa lateral? Não é encumpridamento. Essa é a guia principal. Essa é de produção. Quatro. Quatro ou cinco. Pronto. Tá podado. Peraí. Peraí. Vira ao contrário. Vira ao contrário. Está em cima da cabeça. Esse. Está só atrás de você. Vira pra lá. Só na cabeça. Aqui. O mais confuso é o que está atrás de você. Vou recuar. Não. Vou recuar. Peraí. Vou recuar. Vou recuar. Peraí. No meio do corredor. Ô Carlos. A guia não é na parede. Ele é no meio do corredor. Por quê? Isso você vai amarrar no arame. Essa você vai amarrar no arame lateral. Vai abrir que nem espinha de peixe. Não vai pegar isso aqui e jogar na parede, hein? Não. É no meio do corredor. Agora tem que virar a escada pra ele ficar de frente. E a uma. Lógico. Ele está muito forte. Aqui eu estou olhando. Então. Com duas. Então. Como eu falei que aqui pode dar 200 cachos de uva grande em linha gara. Eu vou deixar essa segunda guia. Ele vai amarrar essa ali. E essa vai vir um pouco pra cá. Vai abrir mais. Mas o correto. Como ela está muito, muito grande. Era eu meter a tesoura aqui atrás e tirar isso tudo aqui. Aqui. Seria o correto. Seria o correto. Mas como ela tem força, deixa... Essa mão ia fazer. Não, não é errado. Não, pode fazer. Ó. Isso aqui. Abraça quem quer, né, Carlos? Olha, presta atenção. Abraça quem quer. Não, peraí. Tem uma alternativa aí. Peraí. Aqui. Não está torcido eu deixar isso pra trás? Porque eu já deixei de propósito. Eu vou meter a tesoura aqui. Vai, 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 vai. Ai, senão ele desiste. Senão ele desiste. Esse é o correto, ó. Porque aqui é a guia lateral. Aqui é a guia principal. Aqui ficou uma lateral dela. Com uma de cinco olhos. Ele vai pegar e amarrar lá. Encurtei aqui, vai estourar a caixa toda do grano aqui pra trás. Pra trás. É. É o... Esse é lá, né? O que ele vai fazer isso? Ó. Você acha que isso pode manter? Uma tesoura. Ó, ou vaiê. Uma tesoura. Vaiê. Com esse cordão maravilhoso, cheio de produção. Você acha que eu posso deixar isso aqui em cima dele? Não, então. Não. É pra tirar. Vai ganhar força na principal. Sérgio, mas agora falando sério, o que acontece? Eu sempre deixasse aquele ali, eu não conseguiria controlar os dois aqui depois. Ia ser muito gato. Porque o teu espaço é pequeno. Por isso que eu faço por etapa, vou contando historinha pra vocês, pra vocês ir raciocinando. Cheguei agora, meti a tesoura onde é o correto. Porque aqui tem uma vara de produção, que é na letal dela. Olha aqui, ó. Ô Carlos, é que eu já tô enxergando isso amarrado. Ô, vaiê. Olha aqui. Isso eu já deixei de propósito, meti a tesoura agora, só pra vocês entenderem, ó. Isso vai ser amarrado num arame aqui. Ó. Pra lá. Veja que o jeito que a gente poda direitinho, a irmã dele, olha aqui. Certinho. No mesmo ângulo. Repara o que eu tô falando. Entenda o que eu tô falando. Não tá zoado. Ele tem uma proporção. Até isso eu faço. É prática. Não sei se entendeu, vaiê. Entendeu, Virgílio? Você tá dormindo em pé, meu? Não, ainda não. Não? Ainda não. Ele só tá escutando o Carlos. Ele só tá vendo o Carlos. Ele não podia. Eu tô até mirando pra fazer uma outra vertente. Podia. Mas, podia. Mas como o pé de limão dele tá bonito e ele tem cobertura... Seria, seria, seria. Desde que você alimentasse mais o chão. Porque ela vai ficar muito maior além do lado de cá. Alimenta mais o chão com o esterco. Ia, ia. Aí você vai pro meio, né? Então, esse é o meio. Ó, as podas é de quatro olhos. Que nem espinha de peixe, ó. Do jeito que você falou, é. É. É uma poda rica. Por isso que eu tô falando que vai dar 200 cachos. Porque ela tá muito grande esse pé. Ó, Virgílio. Ó aí, Carlos. Vaiê. Vaiê. Chega aqui. A pergunta óbvia. Aguinaldo. Pergunta óbvia. Aqui, quantas videiras tem no chão? Que é isso de cima. Quantas? Tem 20 videiras aqui plantadas no chão? Olha aqui. Quantas videiras é essa parte aérea? Filma aí, ô Virgílio, ô Carlos. Toda essa vara bonita, enorme, é um pé. É um pé. Tem sentido o Carlos chegar pra mim? Sérgio, eu vou plantar aqui. Eu vou tirar os bancos. Vou plantar aqui mais 10 pés de uva. Não precisa. Por quê? Não tem cabimento. Isso aí já é um colosso. Aqui vai dar 200 cachos de uva no pé. Eu tô falando que vai dar 200 cachos de uva e você vai contar. E vamos, Edu, não é 50 cachinhos, é 200 cachos. Porque ela tá bonita pra isso. Pelas gemas que a gente conta a produção, ela tem tudo pra 170, 200 cachos. Ela tem tudo. E olha a espessura. Olha a gema inchada. É gema morta ou gema inchada? Tá explodindo. Cada gema dessa vai sair 2, 3 cachos de niagara. E vai ter que tirar um pouco de cacho em setembro. Vai dar muito cacho. Vai tirar com a mão um pouco também. Niagara rosa. Aqui, já acabei de podar? Não, nem... Não, é pra plantar. Ele vai fazer muda. Pera aí, vai fazer. Tá podado? Acho que tá, né? Esse comprido, comprido. É, podou, né? Não faltou? Ah, acabou, não... Acabou, né? Aí já era. Pronto. Olha que bela a planta. Então, essas aqui, se eu sou você, ele tá na sombra. Ele tá aqui, em cima. Eu podo, ele curto, abro um buraco grande, que ela tá dormindo, tiro ela daqui e planta no sol. Tá? Então, isso não tem por que ficar aqui. Aqui já tem essa forte. Já tem essa forte. É, Benitaca. T-A-K-A. É o que você inverteu. Não, Dô. Você querendo pegar lá o negócio? Não. Aqui, ó. Aqui tá bonito. Eu encurto aqui, que isso aqui é porcaria. Essa cabeça toda. Não, parece que é... Não, é uma videira, chamada Benitaca. Ó, vou podar curtinho, ó. Aqui, depois, você arranca ele fora, já tá podado. Planta no outro lugar. Tchau, 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 tchau.